...da equipe do União Esporte Clube Rondonópolis. Ok, o tempo vai passando, chegamos a 20 minutos do segundo tempo. São Paulo 5 a 0. E quando o jogo fica fácil para o São Paulo, né, como ficou, o São Paulo fez isso, com que o jogo ficasse mais tranquilo para ele, o time, São Paulo, fica fácil também para a arbitragem, né. A arbitragem tranquila também, não teve nenhum problema. Mesmo quando estava 0 a 0, o jogo ainda estava truncado, o senhor Adriano de Assis Miranda foi muito bem no apito, está bem até agora. Parabéns aí ao quarteto de árbitros. É bem lembrado, né, a gente falou bastante do São Paulo, bastante do União Rondonópolis, falamos dos técnicos, principalmente o Marese, e o árbitro da partida agora também tem o seu destaque na opinião da Rede Vida de Televisão, que sempre respeita muito os árbitros de futebol, principalmente aqueles que procuram acertar tudo o que marcam, sem aquela tendência, às vezes, que prejudica o andamento de partida. Mas a arbitragem paulista, de maneira geral, é muito boa, muito eficiente. Está saindo em jogador do União Esporte Clube de Rondonópolis, vai ser atendido fora de campo. São Paulo ganha por 5 a 0. gols de Rocha contra Rocha, da equipe do União, Thiago, é o Rocha número 13, João, Adelino e Fábio Lima, os autores dos gols. E o Rocha está sendo atendido fora de campo. E hoje, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o São José perdeu em casa, o São José Esporte Clube perdeu para o São Francisco da Bahia, 3 a 1 para o São Francisco. Resultado surpreendente, por que não? Porque o São José joga em casa. Joga em casa e é uma boa equipe o São José. E no mesmo grupo, que é o grupo 1 em São José dos Campos, o Cruzeiro empatou com o São Caetano, o jogo ficou 0 a 0, jogo difícil, jogo duro, São Caetano e Cruzeiro de Belo Horizonte, 0 a 0. São jogos de abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior que você acompanha na Rede Vida de Televisão. Avança o São Paulo com o Alain. Bola cai com Adelino, Adelino para o Alain. Tentou a enfiada de bola, tira bem a defesa do União Esporte Clube. Diga, Edivaldo Titias. Valeu, está saindo pelo União Esporte Clube Rondonópolis, ou Rocha, sentindo câimbras, para a entrada de Jean, 19. Professor Eli Carlos, já é necessário algumas alterações devido ao cansaço de seus atletas, né? Verdade, o time sentiu bastante a pressão do primeiro jogo. O São Paulo vem pressionado também devido à má campanha do ano passado. A gente sabia disso, mas o time está se portando bem. A gente espera mesmo essa pressão, mas não esperava esse número de gols. Tá certo. Muito obrigado ao professor Ed Carlos Oligini, conosco aqui pela Rede Vida, dando explicações sobre a atuação de seus comandados, Fabrini. 5 a 0 para o São Paulo Futebol Clube, 23 minutos de jogo no segundo tempo. A baguã, a Rede Vida transmite às 11 horas, direto de Louveira, Bahia e Criciúma, com Fábio Machado, André, Lara e toda a equipe da Rede Vida. União de Rondonópolis tenta a ultrapassagem ali pelo meio, sai jogando Rodrigo Caio, recupera para o São Paulo Futebol Clube. Prende bem a bola, limpa o lance. Faz o passe para Lucas Farias. Lucas espera a definição do Caio. Faz o passe para Rodrigo Caio, chegou marcado, bola desviada, arremesso lateral. lateral. Lateral para o São Paulo. Recebe a bola Fábio Lima. Deu para o Lucas. Lançou na área. Afasta o zagueiro Franklin. Bola cai na linha intermediária de defesa do União Esporte Clube. Não consegue engrenar o ataque. São Paulo fica com a bola. Levanta Alain. Dobre, dobre, Thiago! Bola cai no lado esquerdo com o John Schmidt. O Schmidt não é rapaz nem de calcanhar. Muito bom jogador. É um passador de bola extraordinário. Não sei se joga todo jogo assim, né? Mas, pelas características dele, pela maneira de bater na bola, joga de cabeça erguida, acho que é todo jogo ele joga assim. Bom jogador. Jogador que aparece na hora certa. Faz o passe sem inventar, mas faz ele bem no pé do jogador. Não inventa, não. Faz a jogada certa na hora certa. Se coloca muito bem e coloca muito bem a bola para o seu companheiro. A equipe de Rondonópolis tenta ganhar o campo de ataque. A bola já fica com a defesa do São Paulo. Faz a passagem pelo lado esquerdo para Thiago. Thiago para o Henrique Miranda. Bola desviada lateral para o Tricolor do Morumbi. São Paulo ganha por 5 a 0. 25 minutos de jogo no segundo tempo. Damos um abraço para a Serra Negra para o Enio Campos. Sempre ligado na Rede Vida. Ex-doutor da Rádio Vanguarda de Sorocaba. Bola com o Marcelo. Marcelo troca a bola com o Diego. Diego lança na frente. para Thiago. Fábio Lima recebeu a bola e um tranco. E o árbitro marcou a falta. E essa qualidade não passa, Fabrini, que passa entre o João Schmidt, o Fábio Lima e o Thiago. Isso é bem bacana, né? Faz o jogo ficar bonito. Faz mesmo. jogadores altamente técnicos. E um detalhe, né, Baixado? O União de Rondonópolis toma de 5 a 0. Não deu um pontapé até agora. Nenhum cartão amarelo no jogo, inclusive. É, ficha limpa, né? Tranquilo. Ficha limpa. Ficha limpa. União de Rondonópolis. Essa falta não foi bem cobrada. Tiro de meta. Subiu demais, né? Foi o Fábio, né, que bateu. 26 minutos de jogo no segundo tempo. Placar de 5 a 0. São Paulo deu uma... deu uma freada, né? Deu. Tá tocando mais a bola. Tá gastando mais o tempo. Conseguiu construir o placar. Não tá fazendo aquele olé. Não tá deixando o adversário em maus lençóis, não. Tá tranquilo. Fazendo o jogo que tem que ser feito mesmo. jogando de igual pra igual. Sem deixar o adversário menosprezado. Estreinadores mais competentes e inteligentes sempre dizem que a melhor maneira de respeitar o adversário é fazendo o gol. Seja por goleada ou não.